Preparo para morrer 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 E você precisa vencer um desafio que mistura elementos de puzzle e plataforma. Metal Gear Solid, de Playstation 1, foi um jogo que na época explodiu a minha cabeça. Era diferente de qualquer joguinho que a gente estava acostumado a jogar e mostrava que o grande mestre Kojima era um senhor que pensava fora da caixa. Eu separei dois combates que me marcaram bastante. O primeiro é contra o Psycho Mantis. Simplesmente não existe nada igual. Ele controlava sua mente, lia os saves do seu memory card e o truque pra vencê-lo era simplesmente plugando o controle na entrada do segundo controle. Outra batalha que achei sensacional foi a briga de Sniper contra o The End. Simplesmente fantástica. Talvez tenha sido a batalha mais longa que já tive num jogo e toda hora eu ficava pensando, se eu morrer tô ferrado que vou ter que fazer isso tudo de novo. Mas foi um momento único nos videogames. Era um jogo de paciência. O mais legal é que existiam formas alternativas de vencê-lo. Uma era alterando a data do videogame pra uma data posterior. Assim, quando você voltava pro jogo, o The End tinha morrido de velhice. Descobre sua arma. Descobre sua arma. Porra, Kojima, tá de parabéns, hein? E em outra oportunidade, numa cena que ele aparece, tinha como acertá-lo de Sniper. Eu nunca consegui fazer essa segunda alternativa e tentei várias vezes na época. Descobre sua arma. Se tem um jogo pra te dar uma noção de escala, esse jogo é God of War 3. Tudo é gigante nele, principalmente os chefes. E outra coisa que chama muita atenção no game é a brutalidade e o sadismo de Kratos. Que pessoa ruim, meu Deus. Olha o que ele fez. Mas uma das lutas que achei mais animal foi a com Kronos. Olha o seu tamanho comparado com ele. Olha o seu tamanho. Olha o seu tamanho, Kratos! Ah! There you are! There is no escape! There is no escape! Ah! O que dizer de um jogo que é basicamente batalhas contra chefes? Shadow of the Colossus foi um dos melhores jogos que já joguei na vida e fica difícil escolher um chefe como o melhor ou mais marcante. O primeiro colosso já define bem o que vai ser o game, mas os que me marcaram mais foram o voador. Era incrível quando você finalmente conseguia se pendurar na asa dele e voava junto com ele por todo o cenário. Mesmo pra um jogo de PS2 era tecnicamente bem impressionante. Dia como o Great. A Segundabernada A Segunda Guerra O que é isso? O que é isso? Esse voa também, mas ele pode se enfiar na areia. O que é isso? 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 E o último chefe pelo tamanho do bicho. Uma palavra define esse jogo. O que é isso? 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 Muito bem. Tudo bem. Não só essa batalha, mais o jogo inteiro, é uma aula de game e level design. E no final ainda tem uma musiquinha perfeita cantada por ela Quer dizer, não é inteligente, não é um médico, não é um médico, não é uma empolgadora Não é uma resposta E eu... Eu não sei Eu... E eu não sei Eu não sei Eu não sei Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha e não esquece também de comentar quais foram os chefes marcantes para você. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Habitur science. We do what we must because we can. For the good of all of us except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. Then the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me. And tore me to pieces. And tore every piece into a fire. As they burned it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line. And we're out of beta. We're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned. For the people who are still alive. Think of all the things we learned. Think of all the things we learned. I'm glad. Maybe you're still alive. And you're still alive. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe black mesa. That was a joke. Ha ha. Bad chance. Anyway, this cake is great, it's so delicious and moist Look at things still talking when there's science to do When I look up there it makes me glad I'm not you I've experimented to run, there is research to be done On the people who are still alive Then you leave me, I am still alive I'm doing science and I'm still alive I feel fantastic and I'm still alive While you're dying I'll be still alive And when you're dead I will be still alive Still alive, still alive I feel like I'm still alive I'm still alive I'm still alive I feel like I'm kneecapsies I'm still alive I'm still alive I feel like I'm üsticha'll turn Sizds��janjanjanjanjanjanjanjanjjka